Mari, vamos trocar ideia então, Mari, ó, ó, não quero, não quero parecer que eu tô te abusando de você não, tá, Mari, mas ó, aqui, aquela, aquela coisa básica aqui, assim, só dá aquela, era pra eu ter cortado, semana passada que veio uma gostosa aqui, vixi, tá louco, não, não, vai, Mari, tô zoando, vai, é, vai, vai brincando, a mina com a, com a maquininha, tá ligado, tá no perigo aí, mano, meu Deus, mano, não, Eu falei pra você, eu vou zoar, é aqui, você vai ver, você vai ver, só, caralho, mano, eu não acredito que você fez isso, velho, eu falei pra você não zoar, a mina, a mina veio aqui no negócio, Mari, fica com a cabeça aqui agora, não, ficou, ela, ficou ótimo, ficou, cara, eu não tô acreditando nesse negócio, o que que ela fez, mano, caraca, ficou climãozinho, né, agora, Eu gostei mais assim, Climãozinho gostoso, cara, não dá pra eu ver aí, né, meu Deus, mano, ela cortou aqui também? Mano, tá um caminho de rato, tá ligado, cara, ela cortou aqui, é, e do lado também, Calma, meu Deus, mano, chama ela pra vir aqui, o que, ô Mari, eu não queria falar nada não, mas eu falei pro virado não trazer, eu falei, não traz, não traz, Cara, você, mentira, você falou pra trazer que ia ser ilegal, meu, não pode ter ciúmes, é meu trabalho, Mari Vacilou, cara, caramba, mano, tá muito zoado, não, só tá, tipo, tá caindo cabelo ainda de mim, só tá um careca, só Quer que eu termine? Termina o quê? Fazer o quê? Ah, então termina, vai, termina, corta mais aqui Cara, mas tá muito, tipo, tá na, deve ser um aí, essa, essa... Como que tá? Mandíbula, sinceramente, dá pra continuar assim? Na regra, tá Mano, não tem nem pente, não, não tem nem pente na máquina, tá no... Tá no zero Tá no zero Mano, do meu ângulo aqui, tá só carequinha Na boa, por que que você fez isso? Não, você me chamou aqui, pra falar da mulher gostosa? O jeito... Não É o jeito de falar que ela é gostosa, não é que eu achei ela gostosa Sim, claro Tinha que ter uma gostosa, pra... é porque ela era assistente de palco, entendeu? Sim, entendi Que hora pra falar, né? Tem como acertar, eu não tô vendo meu cabelo, tem como dar uma acertada pelo menos aí? Acho que tá ficando careca agora, pra acertar isso daí Não, aqui tá cortado, corta desse lado um pouco Mas aqui do lado só Eu queria aproveitar a oportunidade A Erika mandou um superchat aqui falando que Parabéns, Mari, isso vale um superchat Meu Deus, velho Vamos terminar agora Não, vai ficar lindo Vai ficar lindo, vai aparecer o... Palhacitos Mano Mano O que que tá acontecendo aqui, gente? Meu Deus Completamente aleatório, tá ligado? Ficou careca, literal, mano Fiquei nervosa, eu sou de menina Mano, você tá literalmente careca, tá ligado? Eu tô rindo, que nervoso, cara Filho Coisa linda Filho, olha o que que a mamãe fez no cabelo do papai Meu Deus, mano Ficou bom? Ficou legal? Você gostou do filho? Ah, meu Deus É, parece a cabeça do papai agora, né? Meu Deus, mano Quer chamar a assistente agora? Tá? Sumi? Tá bom, Mari, obrigado, viu? Eu não tô acreditando o que isso tá acontecendo, velho Cara Não, bom, ficou bonito, né? Ah, imagino que sim Ficou bem bacana, cara Mano Sabe quem que você tá aparecendo? Ah Já assistiu no Toy Story que tem aquela boneca aqui, ó Só tem uns piapinhos de cabelo? Tá ligado Tá idêntico, cara Caramba Nossa, tá muito baixo aqui Não, tá careca, literal, tá ligado? Tá muito baixo Mano, não sei se você tá tendo a noção de como tá Tá tipo... Não tá baixo Tá tipo vovô, tá ligado? Tiozinho Tiozinho Tiozinho, é Tiozinho Tiozinho Cara, é cão em cima, só o fiapinho assim do lado Coloca a franjinha pro lado assim pra esconder o resto do mundo da careca Mas que franja? Que franja? Não tem franja? Não sobrou a franja Tem um pouquinho aqui em cima, assim Tem um pouquinho aqui? Aí, ó Cara, não tem nem como eu... Não Mas nem na faculdade me raspar o cabelo, cara Aí vem essa... Puta, eu ia falar um negócio Eu acho que até o final do programa tem que terminar isso daí, né? Porque... Pelo menos eu tenho a barba aqui ainda Já começou? Mano Agora vai, né? É Cara, mas tá muito careca mesmo Melhora se eu colocar assim? Dá uma disfarçada? É, parece que já tá careca assim, né? O que o pessoal do chat tá falando aí, cara? Mano, do céu Eu não tô acreditando Pô, Sam, desculpa aí, cara Não Sabia que minha mulher era uma pessoa vingativa Eu acho que ela tava guardando esse negócio aí Que veio a Ana aqui E eu avisei pra ela Que eu ia chamar uma amiga minha Que foi assistente de palco Eu avisei Eu avisei É que eu acho que ela não gostou das suas palavras de baixo calão Não Falei gostosa Isso é um linguajar chulo É que você detalhou um pouco assim Peraí, peraí Uma garota que é gostosa Você vai chamar ela como? Desbelta Se saiu bem Se saiu bem